E aí, mais uma paródia, vamos lá? Então, deixa o seu like já! Ai, que preguiça! Acordei! Vou dormir mais! Ainda bem que ninguém viu! Ai, que ódio! Cinco da manhã e essa preguiçosa dormindo, Márcia, vai botar minha comida! Quero comer! Comer! Márcia, será que ela morreu? Acordei, sua king! Vai acordar não, é? Tive uma ideia! Eu vou vomitar! Não, 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 não! Já era! Eu tô com fome! Limpa aí, otária! A ração cara acabou, viu, mona? Mas tem essa daqui de cinco reais! Quero não! Eu quero comer outra coisa! Ah, essa galinha! Não, melhor não! Senão a massa vai brigar com eu! Mas se eu não comer, eu vou desejar! E deve já faz mal! Mas eu tenho que obedecer! Porém, desde quando eu obedeço, se ela reclamar, eu meto a unha da na cara dela! Que delícia! Eu falei que ia deixar um pouquinho pra ela, mas não aguentei! Volte, volte, volte! Eu tô empazinada! Aguito mais nada! Esse bolo eu aguento! Oh my god! Um ovo de galinha! Eu vou comer tudo! Vai comer não! Misericórdia tá amarrado! Eu vou fritar é agora! Não! Que fedoe esse! Não foi eu que pendei não, viu? Quem é tu? Seu corno! Vou te picar! Toma essa mordida pra você aprender! Nem doeu! Tu quer comer? Nem precisa perguntar! Manda pra cá! Delícia! Tô deus, tô deus! Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais! Me dá mais aí! Senão eu te mato! Delícia! Quero mais dez, quero mais dez, quero mais dez! O meu nome é Guto! E qual é seu nome? Sei lá! Eu acabei de nascer, esqueceu! Eita, que resposta da peste! Tá vindo! Tá vindo o quê? As bosta! Pisa aí, otário! Agora bora dormir! Bora dormir, que eu já tô cansado mesmo! Boa noite! Mais metade de noite ainda! Fecha o bico! Eu não sou obrigado a nada, meu filho! Me solte! Quer saber? Agora vai ficar trancada aqui! Finalmente em paz! Agora vou dormir e descansar! Vai não! Alguém me acorda! Essas peças são tudo doidas! Socorro! Já tô passando um barro! Oxi! É a mãe deles! Bora sim, bora! São tudo doido! Eu consigo voar! Já tô com saudade! Nunca te critiquei! Vem aqui que eu vou te pegar! Finalmente eu consegui! Ô, meu vizinho! Tava com saudade de eu! Eu mesmo não! Socorro! Então, bebê! Deixa eu te perguntar uma coisa! Se eu, por acaso, puxasse isso daqui, você iria gostar? Hã? Não! 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 Você falou sim! Então prometo que não vai doer! Toma! Ai! Nem doeu! Tchau, otário! Não! Vem a casa, rapariga! Eita! Peguei! Oxi! Agora lascou! E agora? O que eu faço? Eu tenho uma ideia! Vou pegar os dentes dessa dentuça pra salvar nós! Deu certo! Eu achei que nós iam morrer! Um, dois, três e... Te peguei, meu amor! Oh! Oh my god! Eu ainda tô viva! Oh! Eu não acredito que você me salvou! Obrigada! De nada, tchutchuquinha! Olhando bem! Você é tão delicioso! Eu acho que eu tô apaixonada! E eu acho que também tô! Então me beija logo, seu gostoso! Oh! Ai, que fogoso! Chama os bombeiros! Que eu tô pegando fogo! Roxo, o que é isso? Isso é bosta! Tu não quer ser marumbeiro! Então faça isso sem flexão que eu quero ver agora! Eu não aguento mais não! Seu frango! Pare de fazer drama! Gente, alguém me acuda! Eu não quero fazer academia mais não! Para, mozinho! Eu tô com bafo da peste! Me dá um beijinho gostoso! Se eu te beijar, vai desmaiar! Beija eu! Engamamos esse otário! Susto da gota! Se lascou! Vai apanhar! Na próxima vez vai ser pior! O meu nome é Tamarã, a capivara! E agora eu vou cantar a música que eu tô viciada! Na sua boca eu viro fruta! Que delícia! Eita, mas tá um gostinho de bosta! Chega a barriga, tá doendo! Oxi! Chupa! Chupa quinha de uva! Chupa, chupa essa fruta! Caralho! Agora eu vou contar a história do Ollison! Ele é um robôzinho muito brincalhão! E adora brincar no lixão! Nossa, isso aqui tá um lixo! Vou colocar esse lixo em cima do lixo pra organizar! Prontinho! Agora tá melhor! O seu melhor amigo se chama Damião! E sim, ele é um baratão! Eu tenho uma fofoca pra contar! Eu não acredito que matei o Damião! Ai, que dor! Eu morri! Tava brincando morri não, menino! Ele sempre ligava a televisão! Seu sonho era casar e ter uma paixão! Oh, como é bonitinho! Queria dar-se também! Então ele saiu pra chorar! Só que alguma coisa começou a rolar! O que é que tá acontecendo, socorro? Depois ele saiu pra curiar! O que é que tá acontecendo, acolá? Quem é essa? Oh, Oxi! Por que eu tô tremendo assim? O nome dela era Eva Doce! Só que de doce, ela não tinha nada! Gostosa! Eita! Toma, filho da peixe! O tempo foi passando! E ele se apaixonando! Ei, amigo! Vou lá te ajudar! Vá não! Eu tenho vergonha! Vou lá conversar com ela agora! Ei, mulher! Meu amigo quer te conhecer! Eita, que vergonha! Vamos lá! Damião! Menina, que mirarrinha é essa aí que você tem? Olha como é bonitinho! Suba aqui em cima de mim! Tá fazendo cosquinha! Ó aí, amigo! Você não disse que queria falar com ela? Agora diga tudo que você falou pra mim que ia fazer com ela! Eu não disse nada não! Então tchau! Eita, como ela é bonita! Agora vou tomar coragem! Ei! O que é? Ah! Nada não! Oxi! Ah! Alguém me ajuda! Socorro! Até que ela é engraçada! Ihihihi! Olha ela lá de novo! Amanhã vou falar tudo que eu sinto pra ela! Hã? 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 É, Eva! Oi! Hã? 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 É que eu queria te perguntar uma coisa! O que você quer? Eu queria saber se você quer namorar comigo! O que você tem pra me dar? Hã? Hã? Isso aqui, ó! Você vai gostar aqui só! Hã? Prontinho! E aí, gostou? Eu gostei! Você é doido! Eu também sou! Que barulho foi esse? Eu perdi! Ihihihi! Eu perdi também! Que fedor! E finalmente... O Orlison! Para disso, robô! Eu queria te falar que... Peraí! Olha o que eu roubei pra você! Que lindo! Eu amei! Eu queria falar que eu quero namorar com você também! Você é bonito que sou! É sério! Toma esse beijo pra praufarrar! Prequito que pariu! Eu não acredito nisso não! Chega... Tô passando mal! Hã? Eu sou a pessoa mais feliz desse mundo todo! Ihuuu! Mas você é o robô! É, dá mesmo! Um ano depois, ela perguntou... Você quer casar comigo? Eu tô tendo o piripaque do Chaves! Eu... Eu... Eu quero sim! Eu vou ser o padrinho! Já tô avisando, viu? E os amigos... Comemorou! Ihuuu! Melhor casal! E assim... A história acabou! E no finalzinho... Ele peidou! Ihihi! É agora que eu vou... Trocar sua fralda! Eu caguei! Menina, que fedor de bosta é esse, hein? Bora trocar essa fralda agora! Final vou desmaiar! Eu caguei de novo! Limpou talvez, otário! Bora brincar, painho! Bora brincar o dia todo! Ai, minha costa! E a Chapéuzinho invadiu a casa do pobre do Lobo Mau! Só que ele conseguiu pegar ela! E ele ainda fez o espetinho! Ih! Devolou! Tudo! Eita, que história educativa! Onde ela foi parar? Aposto que ela tá comendo comida escondida! Só para não dividir! Eu quero! Que ouve! É que eu tropecei sem querer cair na cama do Roberto do nada! Tô grávida! Mas é normal, minha filha, que nunca tropeçou a... É o quê? E eu já vou avisando! Eu já quero todo o chá de revelação! Eita! Ihuu! Eu vou ser o melhor vovó de todos! Ei! Eu tô brincando! É apenas bosta! Ihihi! Clique aqui e assista outra paródia! Ai, que delícia! Muito obrigado! Ihihi! Inscreva-se no meu canal! Cada porra foi eu hoje! Siga-me no YouTube! Hey! Hey! My Goji! Inscreva-se no YouTube! Obrigado.